Luana Magalhães Arrocha a paixão Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Meus efeitos, você finge que não lê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Mas posso ser julgada Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor E nem conto de fadas com o final feliz Eita sucesso Perdão, mas eu vou embora Não dá mais Já acabou Eu sei, chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade com o outro Por isso eu não sentia nada Por isso eu tomei essa decisão Desculpa amor Desculpa Eu vou embora Não fui minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Fazer amor Fazer amor já não me dá prazer Pois já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade com o outro Está meu pensamento Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Por isso eu tomei essa decisão Desculpa amor Desculpa Não fui minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A bala já está lá fora O nosso amor já acabou Desculpa Tá doendo, tô sofrendo, mas eu quero mais Tchau, vai, tchau E tem amor sem ti, ciúme, até do perfume pra mulher que ama E pensa todo momento, que até em pensamento ela te engana Ciúme da chuva e do vento, e do alimento que ela põe na boca E eu tenho ciúme ao de mim, das suas roupas e dos seus amigos E hoje estou sofrendo, essa doença louca Ciúme que me faz sofrer, e que me faz enlouquecer Só de pensar quando possa me tirar você Ciúme é uma avisação, loucura da minha paixão Será minha felicidade, ou será pra sempre a minha solitão Ciúme da chuva e do vento, e do alimento que ela põe na porta E eu tenho ciúme ao de mim, das suas roupas e dos seus amigos E hoje estou sofrendo, essa doença louca Ciúme que me faz sofrer, e que me faz enlouquecer Só de pensar que alguém possa me tirar você Ciúme é uma avisação, loucura da minha paixão Será minha felicidade, ou será pra sempre a minha solitão Será minha felicidade, ou será pra sempre a minha solitão Aqui trancada nesse quarto, coração sangrando Eu reavalii os estragos que você me fez Com a minha autoestima baixa, ligando, passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpada em parte, mas cada vez que você parte É como se a mão do infarto, arde-se meu peito Eu tento mudar mais, não futo Em vez de iludir, eu me iluto Na vida tem jeito pra tudo, e eu não tomo jeito Sem água vou matando tempo, para ver se vivo Com medo de encontrar você, eu me escondo de mim Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Eu sei que sou culpada em parte, mas cada vez que você parte É como se a mão do infarto, arde-se meu peito Eu tento mudar mais, não futo Em vez de iludir, eu me iluto Na vida tem jeito pra tudo, e eu não tomo jeito As tuas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir como antes, que a tristeza empada Aéreo de rosto apagado, me sinto sem céu, sem chão E a droga do meu coração, se não morrer me mata Eu sei que sou culpada em parte, mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto, arde-se meu peito Eu tento mudar mais, não mudo Em vez de iludir, eu me iluto Na vida tem jeito pra tudo, e eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo, e eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo, e eu não tomo jeito Se eu desprime a alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza Se ainda posso, certeza eu tenho Que posso além de revirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca É só ideia boba É só ideia boba Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza Se ainda posso, certeza eu tenho Que posso além de virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas só é uma ideia boba É só ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá Não, não dá Luana Magalhães Aô, Budeco Música Música De repente Tô saindo dos meus braços Vou embora sem dizer porquê Tchau, Budeco Música Música Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você, o inferno Tá difícil conviver com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amar se quer você Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Pedi o meu caminho, entre o bem e o mal Colocou na minha estrada, mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você, o inferno Tá difícil conviver com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá, não dá Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde de mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Aí você vai me procurar de novo vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde de mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar de novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde de mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar de novo vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde de mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar de novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Voltar Luana Magalhães No domingo à tarde de mim vai lembrar e vai ser de saudade O domingo à tarde de mim vai ser de saudade O domingo à tarde de mim vai ser de saudade Me dá sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou pensando De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não lhe satisfaz Concei de ser o seu palhaço Mas eu que sempre quis Concei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Você vai descartar várias vezes Você vai descartar várias vezes Você vai descartar várias vezes Eu quero que arrisque meu nome Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Quero que respirar você Pischen com todos Saber sua força Tô nem aí, só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai e com quem? Tô nem aí, achar que eu já não te amo Isso é parte do meu plano Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Isso é Priscila Sena Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidar É que meu caso foi desenganar A saudade que desenganou Me trago uma voz Pra aquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Faz que a gente engole o choro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo Senhor Botequeiro Me trago uma dose Naquelas que dá vontade de chorar Tchê, 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 paixão Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidar É que meu caso foi desenganar A saudade que desenganou Me trago uma voz Pra aquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Faz que a gente engole o choro Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo Me trago uma voz Daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente engole o choro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo De alma limpa e coração novo Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra o seu nome na tela do celular Imaginando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que vale o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que vale o arranhão pra quem já tá fudido Oh, 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 oh Sabe que eu sou fraco Aí que entra o seu nome na tela do celular Imaginando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que acerta e deixa a minha raiva cega Cês sabem que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências E mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que vale o arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências E mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que vale o arranhão Pra quem já tá fudido Oh, oh, oh Oh, oh, oh É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que vale o arranhão No luxo da vaquejada Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ele Do meu carinho eu fiz abrigo Pra manter ele comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ele foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz ele feliz Se ele não quis ficar comigo e for só ser Quem ele escolheu Se ele quer um outro sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ele feliz Não há censura e se ele for te procurar Eu o deixei partir Melhor amiga que você sei que não há Não tem que te impedir Eu só te peço que não deixe ele chorar Faz ele feliz Tchê, 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 paixão Chora, paqueiro Chora que eu cheguei de novo Uh! 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 Eu tentei, prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava, mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei, mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo por você, minha grande amiga Ele foi se apaixonar Faz ele feliz Se ele não quis ficar comigo e foi você Quem ele escolheu Se ele quer um outro sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Não deu certo Faz ele feliz Não há censura e se ele for te procurar Eu o deixei partir Melhor amiga que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço que não deixe ele chorar Faz ele feliz Vai que é sucesso No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em mim Não tinha lugar em mim Não tinha hora pra dar um beijo Coração não tem hora pra dar um beijo Seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amar não quer ser amante É um anjo e um pé atrás da outra E a gente foi se envolvendo E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em mim 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 Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só me tá dito que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Que divide seu corpo e sua boca Como que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É que divide seu corpo e sua boca Como que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Que divide seu corpo e sua boca Como que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Amor que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Muito bom! Quero mandar um beijo pra todos os meus fãs clubes que estão aqui hoje Meus fãs maravilhosos, muito obrigada Vamos falar de amor E toda vez que lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagada Desiludida O som no talo Ouvindo o tarcício Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dele Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dele Só resta a proteção de tela Tome cana na minha goela É diferente dos iguais Vem ter um terra Vem se lacina Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagada Desiludida Um som no talo Ouvindo o tarcício Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dele Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dele Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Juana Magalhães Eu peguei meu telefone Pra discar pra outro nome Sem querer disquei o seu Quando eu ouço a sua voz Foi que me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi engano Passei todos esses anos Só pensando em você E esse amor criou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você E esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo E me fez gostar um tanto dos seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer Eu peguei meu telefone Pra discar pra outro nome Sem querer disquei o seu Quando eu ouço a sua voz Foi que me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi engano Passei todos esses anos Só pensando em você Esse amor criou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo E me fez gostar um tanto dos seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer Te peço por favor Me ensina a te esquecer Te esquecer Eu ocupado de novo Eu tô cansada de insistir Se tá na boca do louco Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Eu não desisto Sou teimosa E ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que tá perdido A ração tá me matando E um tonto no meu ouvido Só pra me fazer pirras Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansada de insistir Se tá na boca do louco Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Eu não desisto Eu não desisto Sou teimosa E ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que tá perdido A ração tá me matando E um tonto no meu ouvido Só pra me fazer pirras Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansada de insistir Se tá na boca do louco Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Eu não desisto Sou teimosa E ligo até o amanhecer O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando eu sinto o lugar que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando eu sinto o lugar que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Essa música Que a gente gravou no nosso primeiro DVD Primeira música que eu gravei, né? Foi você que me mandou fazer isso Passar essa vergonha Formiga miserável A favorita Diz que não vai me deixar Garota, eu não sei viver sem você Não deixe meu sol se apagar Não mas em você, não vou suportar Eu tenho defeitos E você tem os seus Entendo o seu jeito Tente entender os meus Por esse amor Eu posso mudar Me deixa só provar Que eu te amo Deixa eu te convencer Deixa eu te convencer Que eu sou amor Toda a sua vida Por esse amor Eu posso mudar Eu posso mudar A favorita Me deixa só provar Eu tenho defeitos Eu tenho defeitos E você tem os seus Eu tenho defeitos Entendo o seu jeito Tente entender os meus Por esse amor Eu posso mudar Eu posso mudar Me deixa só provar Que eu te amo Deixa eu te convencer Que eu sou o amor Da sua vida Por esse amor Eu posso mudar Me deixa só provar Me deixa só provar Que eu te amo Deixa eu te convencer Que eu sou o amor Da sua vida Por esse amor Eu posso mudar 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 Ah, eu adoro essa música E apaixonada Os pais não é raleta Não fazer vergonha aqui Tá bom Eu ajudo, eu ajudo Sempre quis o seu amor Sei que nunca me notou Quando virou meu ex-amor Foi querer me procurar Sempre estava perto ali Tentando me fazer sorrir Mas o seu olhar de amor Esse nunca me olhou Afiar Desse jeito eu não quero O prazer a outra Não tenho vocação Eu era dona do seu lar Você pediu para acabar Tudo bem, não deu mais certo Tudo bem, não deu mais certo Acabou, não tem problema Só não vou deixar você Me fazer esquema Não pode Eu era dona do seu lar Agora vai, agora vai Sim Desse jeito eu quero sim Pra ser a outra Esse é o afeto bom Não tenho vocação Não tenho vocação Eu era dona do seu lar Você pediu para acabar Tudo bem, não deu mais certo Acabou, não tem problema Só não vou deixar você Me fazer esquema Meu Deus Meu Deus, tá muito linda Tá tudo lindo Meu menino Tô apaixonada Pera aí Você me tratou assim Eu sempre te avisei Pra confiar em mim Esse top é lá Não combina com traição Não sou como as outras Que você ficou O jeito com que me julgou Quanto mais duras palavras Que você usou Foi um tiro certo No meu coração Segurei fidelidade Não confiou Perdeu Uma mulher que te amou E foi fiel Perdeu Agora escrevo a minha dor Nesse pedaço de papel Quando ler Vai entender Que te amei Como ninguém E eu não vou Depois que me humilhou Ficar com você Ó, legal Ó, para Santos Ó o café fazendo em frente Favorita Porque me tratou assim Eu sempre te avisei Pra confiar em mim O meu amor Não combina com traição Não sou como as outras Que você ficou O jeito com que me usou Adorar as palavras Que você usou Foi um tiro certo No meu coração Te jurei fidelidade E não confiou Perdeu Uma mulher que te amou E foi fiel Perdeu Agora escrevo a minha dor Nesse pedaço de papel Nesse pedaço de papel Quando ler Vai entender Que te amei Como ninguém E eu não vou Depois que me humilhou Ficar com você Perdeu Perdeu Uma mulher que te amou Uma mulher que te amou Como ninguém E eu não vou Depois que me humilhou Ficar com você Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Música 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 Música